Fala galera, aqui quem fala é o Magno, e hoje com mais um vídeo de Pokémon Esmeralda Pois é pessoal, com mais um vídeo desse maravilhoso jogo E antes de mais nada, vamos fazer o nosso velho ritual de mostrar os nossos Pokémons Beleza Me cansa tá level 45, Vulcano 45, Mr. Boys M 45, o algodão tá no 44, é o mais fraquinho aqui dentro dos mais fortes E o Cabo Ray vai no 45 também E seu bala no level 33, beleza Como no vídeo pra sair a gente ganhou da Team Magma, nesse vídeo a gente vai ter que ganhar da Team Aqua Então, antes de mais nada, eu preciso passar aqui pra falar com o Steven Ele vai me dar o HM Div E aí já pode entrar lá na parte subaquática, se fala subaquática, eu não sei Aí vai ter que poder entrar dentro da água lá e matar a Team Aqua Mata não vai Só botar um terrorzinho neles Beleza Ele já deu aqui Eu já vou Aqui já Vamos lá Procurar o território lá da Team Aqua Beleza Primeiro eu preciso equipar aqui uma Maxi Repel E pra não usar, né Porque eu não quero enfrentar esses bichinhos chatos não Quero ir direto a ação já Sem enrolação Beleza É só a gente descer aqui, ó Você viu que nessas partes escuras que a gente pode usar o Div Mas não é aqui ainda É mais pra baixo Vamos dar uma descida aqui E aí a gente chega Eu tenho um ponto de referência que eu pego aquela parte que é tipo um círculo Sabe esse negócio assim, um meio azulzinho claro aí, ó Pé da pedra aí Então, é a pedra desse círculo Aqui, ó Achei o círculo já Né bem um círculo Tá mais com um quadrado, sei lá Mas eu pego isso como referência pra poder localizar o local Ó aqui, ó Beleza Então, agora eu já posso equipar o Div no nosso Pokémon Beleza Yeah Vou botar na Mikasa Porque não tem um Pokémon tipo água, né Então vai na Mikasa mesmo Eu vou usar esse Atirar Lama porque é fraco Tranquilo No Mamilo Beleza Agora é só a gente entrar aqui debaixo da água E já vamos encontrar a caverna subaquática da Team Aqua Vamos ver se é aqui Aham Olha só Que lugarzinho Diferente É aqui, pessoal Vamos ver aqui, ó Submarino Explorer 1 Está pintado no casco Deixa eu subir ainda Da Team Aqua Robô em Sledge Pod Tioca desmarcou bem aqui Beleza Então eu não posso subir aqui Tranquilo Tranquilo Desce aqui E já estamos Na caverna Da Team Aqua Bom, vou mexer aqui Bom, vou mexer aqui Quebrar essa rocha aqui Para poder passar Já tem uns membros ali Eu vou até testar o Divi Para ver como é A animação do Divi Nossa, por isso que ele ia subir Eu falei Como assim, meu? É mergulhar? Olha só Que da hora E foi A HK Com apenas um golpezinho Já deu para levar esse Pokémonzinho dele Eu quero ir para casa Tá bom Vai para sua casa, chorão Não sabe brincar Então não desce para o play Beleza Aqui já Aqui o Labrador Já ficou um pouco mais Complexo Vamos dar uma bezoia aqui Opa, acabou o Repel Deixa eu botar mais um Repel Vamos ver o que eu posso fazer aqui Empurrar essa daqui Porque se eu empurrar outra Vai dar merda Empurrar E quebrar essa pedra aqui E empurrar a outra Aí já era Hehe Até que eu não estou tão mal assim Ó, aqui é o seguinte Aqui essa água Ela segue Determinado o caminho Se a gente A gente for no lugar errado Ela A água vai levar a gente Para o lugar errado Por exemplo Se eu for aqui, ó A água vai me levar para cá Então Nem aqui que eu quero E ali embaixo Ele tem uma passagem ali, ó Porque é para o outro lado Que é para a direita Então é aqui que a gente tem que ir Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu examinar Se eu for para a direita Se eu for para a direita Eu vou descer ali E vou subir Vou entrar no loop Se eu for para... Vou tentar por aqui Se eu tivesse ido por baixo Eu teria me ferrado Vamos ver aqui em cima Aqui agora Não é por aqui Deixa eu examinar aqui Também não é por baixo Estou aqui por cima Tio Magno é foda Beleza Aqui tem um labirinto Não vai ser difícil não Eu acho Se eu empurrar essa do meio Vai travar o caminho ali Não vai dar para empurrar também Então Não tem problema Empurrou aqui Empurrou aqui Ah Sou mestre dos labirintos Eita Por aqui já é mais complexo Isso aqui Vamos ver aqui O que eu posso fazer Calma aí Isso aqui Acho que preciso pensar um pouco mais Para não fazer besteira Ha 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 O Magno é foda Oh yeah Uou Terremoto Esse Esse ATM é muito boa Vai falar HNTM Olha só Aqui já está começando a mudar Aqui as cores Já Começando a ficar Numa tonalidade Mais forte Eita Começando a ficar Mais empolgante Vamos dar um O que que é O O O O O O O O Caiogre Aqui pessoal Olha só Que like a boss Achei Parem aí Mesmo Parem Como assim Parem Só tem eu Então foi você Depois de tudo Eis Veja como é lindo A forma de dormir Desse antigo Pokémon Caiogre Hum Esperei tanto tempo Por este dia Chegar logo Tô surpreso Como você conseguiu Me seguir aqui Mas tudo já acabou Agora Para a realização Do meu sonho Você deve Desaparecer Agora Eita Porra Olha o cara Já botando uma Botou uma pressão Em mim Ele Tremenda Meu Para o meu sonho Realizar Você precisa Desaparecer Agora Caramba Foi a época Gostei Vamos ver se vai ser A época Na luta Aqui né Porque falar é fácil Quero ver fazer Agora Vamos lá Vou dar um surfar Aqui Para dar Aquele terror Meu amigo Cara feia Para mim É fome Tá Cara feia Para mim É fome Meu amigo Ah Superposição Se é desses Então Beleza Mas você vai morrer Agora Infelizmente Sinto muito Yeah Menos um Uou Vai upar o 46 Da minha casa Tá quase lá Qual o próximo Pokémon É um Crobat Usar um Nevasca Au Colé Cara Mas tá Cana aí Colé Agora Você já era HK 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 Não Por um 3 Não foi HK Ah Maldito Por um 3 Por um 3 Não foi HK Mas agora Você deita Agora Não Mikasa Não faz Isso Não Agora Vai usar Confusão Puta Essa confusão Ele enche o saco Porque Porque você bate Tipo Ele pode errar o ataque E ainda se bater Ainda Ou seja É uma desgraça Esse negócio Aí eu vi Ó Não ataquei E ainda me bati Ainda Maldito Vamos lá Mikasa Posso confiar com você Posso confiar em você Vamos lá Vamos lá Garota E Não Mikasa de novo Não Pô Mikasa Aí você tá Desapontando já Tá querendo ser derrotado Eu não vou usar pote Se você continuar assim Eu não vou usar pote Não Ó lá Olha Mikasa Só porque você é teimosa Eu não vou usar pote Eu vou deixar Você desmaiar Porque você não tá querendo atacar Você não tá querendo atacar Você não sai até uma Ah Entendi Seu plano Mikasa Você quis Alimentar uma falsa esperança Pro inimigo Pra Quando você chegasse Com o tequinho de live Você ia começar a atacar Olha só Mikasa Me assustou Você me enganou também Mikasa Cria vergonha Faça isso comigo Senão você me mata Do coração Eu ia deixar você Desmaiar Proteção Não Proteção Eu não quero não Yeah Calma Como que vai trazer ali Hum Eu vou tocar de Pokémon Porque Nossa Mikasa Aqui já levou Uma surra O suficiente Já Tá o nosso querido Manu Vile Aqui Ai Isso Doeu Que insultar Rapaz Que vergonha Toma Essa em sua Your face Oh Oh Ah Qual é Cara Qual é Eu não tinha confuso Não Eu odeio Ficar Confuso Ela vai Você vai conseguir Me cara Você vai conseguir Oi Vile Não Até você Vile Eite Ai 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 Matou Nossa Viu Caramba Esses meus Pokémon Hoje Eles tão Tão confusos Esses adolescentes De hoje em dia Te falar Porque Se você não tivesse ficado Confuso Você teria matado Mas Você vai ficar confuso Então Não faz sentido Então Mas O algodão Aqui Chegou para Vingar você Perdi Para uma criança Como você Perdeu Meu amigo Perdeu E vai Sempre perder Caramba Devo reconhecer Que você É realmente Talentoso Mas Eu tenho Isso na minha Posse Com este Red Orb Eu posso fazer O Kyogre O Red Orb Começou a brilhar Por si só Foi embora O que? Eu não fiz nada Por que o Red Orb Não? Hoje é que o Kyogre É uma mensagem Do nosso membro Lá de fora Sim, sim Está chovendo muito? Bem Isso pode ter Isso pode ter acontecido Porque Kyogre Despertou Para realizar o sonho Da Team Aqua E expandir o mar E expandir o mar O que? Está chovendo muito Mais do que eu Previsto Você está em perigo Isso não pode ser Isso não é possível Mantenha sua posição E monitore toda a situação Algo errado O Red Orb Que deveria Despertar o controle De Kyogre Mas o que? Por que Kyogre Desapareceu? Por que? Eita Que eu estou começando A ficar confusa O que você tem feito? Você finalmente Acordou o Kyogre Não é? O que vai acontecer Com o mundo Se a chuva Continuar por toda Essa eternidade? Os continentes do mundo Vão afundar Nas profundezas do mar O que? Não fique zangado comigo? Não foi você Team Magma Que enfureceu o Graldon? Então enquanto eu tiver Essa Red Orb Eu devo ser capaz De controlar o Kyogre Eu deveria ser capaz De controlá-lo Não temos tempo Para discutir Sobre isso aqui Cai fora E veja por si só Veja Veja se o que Planejou para o mundo É o que nós desejamos Eita Que está começando A rolar uma treta Aqui Aquela treta Mais tensa Entre os dois Aqui Coisa começando A ficar afim Aqui para o mundo Do Pokémon Magno Vamos lá Você tem que sair Daqui também Vamos ver Como ficou as coisas Aqui Eita Cai no motoró Aqui O que aconteceu? O que O que está sendo infeliz? Será que eu Cometi um erro? Eu Eu só queria Você entende agora? Arsh Você finalmente viu Como Como desastroso Seu sonho acabou de ser? Temos que nos apressar Temos que fazer algo Antes que essa situação Fique fora De nosso controle Magno Não diga nada Eu sei que eu não tenho Direito de criticar Arsh Mas como as coisas Estão agora Eu duvido que nós Os seres humanos Somos capazes De fazer algo sobre isso Mas Não podemos ficar parados E apenas assistir Importante A responsabilidade De colocar um fim Será De Arsh E eu Essa crença Desafia Os super pokémons Antigos Se puder É inacreditável Eles perturbam O equilíbrio Da natureza Que muito louco Velho Que muito louco Vamos ver aqui Magno O que aconteceu? Isso é terrível Após a onda De calor Escaldante Ai caramba Se isso não parar Toda rua O mundo inteiro Vai se afogar Essa nova nuvem Da chuva Se espalha Acima de Sotópolis O que está acontecendo No mundo? Não tenho Não tenho O que discutir aqui Sotópolis Pode fornecer respostas Magno Eu não sei O que você pretende fazer Mas não faça nada Imprudente Ok Eu vou para Sotópolis Uou Que muito do louco Olha só As coisas estão começando A brilhar As coisas estão ficando Ficando muito louco Aqui agora Por exemplo Agora Os líderes Da Team Aqua E da Team Magno Vão se reunir Para poder tentar Salvar aqui O nosso O nosso querido mundo Aqui né A gente vai ter que tomar Uma providência Para poder ajudar A salvar o mundo Também Mas isso vai ser assunto Para o próximo vídeo Beleza pessoal Então se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Para ajudar na divulgação E se você não é inscrito Se inscreva aqui No canal Para ficar por dentro De todas as novidades Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado A todos vocês Valeu E falou Fui E aí Vamos lá.